No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar de três assuntos aqui. Primeiramente, sobre Jean-Pierre na seleção brasileira olímpica. Também vamos falar sobre a goleada do futebol feminino do Grêmio ontem por 11 a 0. Vamos falar sobre esse jogo, cara, que loucura, né, mano? 11 a 0, cara, 11 a 0. E também vamos falar sobre o jogo da 28ª rodada do Brasileirão, que houve mudança de data. Então, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que o link está na descrição para vocês baixarem de graça no seu celular, tanto Android como iOS. E além de vocês verem notícias, vocês acompanharem em tempo real os jogos de qualquer time do mundo, vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, ver Lewandowski e companhia, e ver também os jogos da liga francesa, a Ligue 1, com PSG, Neymar e companhia limitada. Beleza? Link na descrição, baixa aí e confere tudo isso no seu celular. Então, gurizada, vamos falar primeiramente sobre Jean-Pierre. Jean-Pierre que vem jogando muita bola, a gente sabe disso, a gente sabe do potencial, do potencial dele, e o assunto do momento é Jean-Pierre vai jogar na Seleção Brasileira Olímpica ano que vem, em 2021, porque esse ano não pôde, estava lesionado, tudo isso, teve a parada também, não teve os campeonatos que iriam ter por conta da pandemia e tudo mais. E o Jean-Pierre está agora com 23 anos, tá? E daí vocês me perguntam, tá, mas é sub-23, como é que ele vai jogar uma sub-23, né, mano? Cara, ele está com 22 anos, na verdade. Ele vai estar fazendo 23 anos ano que vem. Então ele consegue. E outra coisa, por conta da pandemia, os jogadores de até 24 anos vão poder estar entrando nessa seleção, porque, por conta da parada e tudo mais, teve o ano perdido, então eles deram essa regalia de ter jogadores com 24 anos para estar jogando aí na Seleção Olímpica. E o que se mais fala é que Jean-Pierre vai estar, com certeza, na seleção de André Jardine, que é o técnico da Seleção Brasileira Olímpica e que é gaúcho. Então não tem o porquê o Jean-Pierre não estar entrando aí na seleção, tá ligado? Não tem como ele ficar de fora. Seria uma calamidade e iam cair em cima dele. Então, Jean-Pierre praticamente certo que vai estar na seleção olímpica do ano que vem. E as Olimpíadas vai estar começando, então, dia 23 de julho de 2021. Ali, sim, o Jean-Pierre já vai estar com os seus 23 anos completados, porque ele faz aniversário em maio. Então desejamos muita sorte e esperamos que, de fato, ele vá para a Seleção Brasileira Olímpica. Porque a gente quer muito ver ele lá, brilhando assim como Luan brilhou quando estava aqui pelo Grêmio, né? Então, vamos para a próxima notícia. Vamos falar sobre o jogo do Grêmio. Era Grêmio e Estrela. Estrela de Lagiado, isso mesmo. Estrela de Lagiado foi no estádio Alveazul. O Grêmio, o futebol feminino do Grêmio, então, meteu 11 a 0 na estreia pelo Campeonato Gaúcho Feminino. O resultado colocou o Grêmio na liderança, obviamente, do Grupo B. O destaque da partida foi a ponta esquerda, Eudimila. Ela tem 19 anos e ela foi responsável por marcar 3 dos 11 gols feitos pelo Tricolor. Além dela, quem mais fez gol foi a Ju Oliveira, que marcou duas vezes, a Jane Tavares, a Pri Back, a Tefa, a Mayara, a Marta e a Sinara, que balançaram aí as redes. O Campeonato Gaúcho, ele tem seis equipes divididas em dois grupos. Os líderes de cada um se classificam diretamente para a final. Olha que loucura, mano. Os líderes de cada grupo se classificam direto para a final, cara. E que está marcado aí para o dia 20 de dezembro. É bem curto, inclusive. É bem curto esse cauchão. E no Grupo A, o Inter está liderando. Acredito que vai dar granal, né, cara? Se for dar a lógica, né? Então, muito louco isso, cara. 11 a 0. Esperamos aí que o Grêmio traga esse título, né, mano? Trazer um título aí para o futebol feminino. Muito da hora. As gurias aí estão crescendo cada vez mais e merecem toda a visibilidade possível. Por isso que eu trago aí junto uns vídeos aí, umas notícias sobre o futebol feminino. Que a gente tem que dar força para elas aí, mano. Porque a gente sabe que quanto mais visibilidade, quanto mais crescer aí. Na verdade, quanto mais visibilidade e mais gente assistir, mais vai crescer. E melhores jogadoras vão ter aí para jogar os campeonatos e vai crescer também os campeonatos. Tanto que o Campeonato Gaúcho aí daqui a pouco vai ter muito mais time para competir. Beleza? Galera, e também a outra informação, para finalizar o vídeo, é sobre os jogos da 28ª rodada do Brasileirão. Que seriam marcados para os primeiros jogos de janeiro, né, logo após as festas de final de ano e tudo mais. Estavam marcados para o dia 13 e dia 4 de janeiro, né. Mas foram adiados aí para o dia 6, se eu não me engano isso. 6 e 7. Era o dia 13 e 4. Foi para o dia 6 e 7. O Grêmio jogaria, jogaria não, né, ele vai jogar contra o Bahia. E agora vai ser na quarta-feira, dia 6 de janeiro, às 8 e meia da noite. Então fiquem ligados, porque mudou a data. Então, se vocês olharem alguma tabela aí, tem sites que estão com a tabela desatualizada. O certo agora é dia 6 de janeiro, que vai voltar aí, de fato, o futebol, né, o Brasileirão, no ano que vem. Calma que não é o Brasileirão 2021, é o 2020 ainda. A gente está falando da 28ª rodada, beleza? Gurizada, então é isso aí, o vídeo hoje é de Grêmio, o vídeo vai ficando por aqui. Esperamos que a gente ganhe essa partida hoje para mostrar que o rei da América está mais vivo do que nunca. Mostrar respeito, que a gente não vai jogar por um empate. A gente vai jogar por mais uma vitória, por uma goleada, se tudo der certo, tem uns 3 a 0, beleza? Deixa o likezão, se inscreve no canal, cara, é muito importante vocês se inscreverem no canal. Vocês compartilharem esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí do Grêmio que vocês estiverem. Mano, manda lá. Se alguém falar, ai, que canal ruim, que cara feio, mano, manda lá naquele lugar, tá ligado? Tamo junto, gurizada. Em breve vou trazer mais vídeos aí para vocês. Faz um tempo que eu não trago vídeos de histórias de jogador, que eu costumo trazer, história do Grêmio, de algum campeonato, eu vou trazer algumas coisas mais editadas, mais trabalhadas aí. Já que eu estou muito na correria e por isso que eu estou trazendo mais as notícias. Mas em breve vamos ter bastante coisa aqui no canal, então se inscreve e ativa o sino, beleza? E, gurizada, também vai rolar, eu estou prometendo, mas vai rolar, eu juro. O sorteio dessa tacinha da Libertadores lá no meu Instagram, MarlonNTG. Então, cara, me segue lá que vocês não vão perder. E, além dessa tacinha, eu vou sortear a nova camisa do Grêmio também. A nova que já não é tão nova, né? Mas a última que lançou. Valeu, gurizada. Forte abraço. Falou. Fui. Fui.